E aí galera tudo bem com vocês espero que vocês estejam muito bem hoje estou aqui com um convidado queridíssimo Elias Vitor meu amado seu amor seu noivo meu noivo Uau Elias Vitor E aí a gente veio aqui hoje para falar sobre como foi nosso pedido de casamento mais o noivado que foi surpresa para mim então você quer se apresentar pode ser então para quem não me conhece prazer me chamo Elias Vitor e sou noivo da Isabela é isso ótima apresentação ótima apresentação mas a gente vai ser bem rapidinho porque senão a gente vai ficar muito longo porém quero introduzir que nós somos primeiramente cristãos do lar de Deus aleluia e a gente se conheceu na igreja servindo adolescente então quando eu era 18 17 18 anos você tinha quanto amor 20 anos quando a gente se conheceu e o Elias aceitou jesus quando a gente tinha 11 anos de idade exato e desde 11 anos de idade na igreja nações foi como a gente nasceu em cristo então foi desde lá que eu continuei minha caminhada de derrubar cuidando de adolescentes e até hoje permanecemos aí então primeiramente a gente tinha uma identidade em cristo nosso para depois vivermos como casal exatamente e eu aceito jesus com 15 anos a gente se a gente se conheceu na igreja a gente se conheceu servindo adolescentes e aí se apaixonando é assim mas eu só tô dando uma introdução para vocês entenderem a gente começou a namorar por um ano a gente namorou por um ano de oito meses só que nesse um ano de oito meses eu fui fazer faculdade de fazer faculdade então a gente passou seis meses juntos de verdade só namorando também o resto foi tudo online exato e quando você não tava na faculdade a gente tava viajando ou de missão ou trabalhando ou fazendo alguma coisa um mês eu viajava o nosso mês ele viajava então foram seis meses juntos então a gente passou muito tempo namorou à distância porém seis meses também a gente conseguiu ter muito relacionamento a parte de se conhecer um ao outro sim exatamente se conheceu muito bem muito melhor né e é isso então vamos contar como foi o nosso pedido de casamento mas como eu falei para vocês a gente já namorava e quando eu voltei para o brasil em dezembro de dois mil e vinte e três é para passar o natal a gente sentou e conversou a gente tinha feito um ano de namoro já juntos a gente sentou para conversar olha não tá dando não vai assim vamos terminar esse namoro vamos terminar esse namoro para começar o noivado então quando a gente sentou na verdade em dezembro de dois mil e três a gente sentou para poder conversar porque a gente entende que o relacionamento na verdade faz parte de um plano de deus e quando Deus tem um relacionamento namoro na verdade nada mais é do que um preparo para um casamento então o casamento tem que estar sendo visualizado por vocês quando você quer entrar em um relacionamento e é isso que a gente queria então a gente sentou junto e falou assim agora a gente vai fechar um contrato a gente assinou e mostra assim em 2024 vai ser o ano do nosso noivado e 2025 vai ser o ano do nosso casamento sem a gente tem nada sem ter expectativa só uma palavra de deus e confiança então porque eu tinha voltado para o brasil mas eu ia ficar mais seis meses direto nos EUA no mínimo no mínimo eu não sabia quando eu ia voltar não tinha passagem para voltar porque eu ia pegar um trabalho lá durante as férias então não tinha nem ideia se eu ia voltar ou não exato então a gente confiou em deus mas a gente também tinha um plano colocando aqui o nosso coração que a gente acreditava que deus tinha para nossa vida como casal mas também estamos dispostos a viver o sobrenatural dele que foi basicamente que a gente viveu durante esses dias em porto velho com o nosso noivado exatamente então agora vou contar como foi nosso vídeo de casamento como eu falei em dezembro a gente já tinha decidido que a gente ia casar então a gente falou beleza vamos casar vamos colocar essa oração e vamos atrás vamos ver o que a gente consegue organizar já para agora então lá nos EUA eu comecei a montar as caixas dos padrinhos caixa dos celebrantes comecei a montar sacolinha das naminhas tipo assim fui atrás dessas coisas pesquisei lugares para onde seria o casamento e disse que o casamento ia ser em São Paulo né que ia ser mais fácil para nós até porque eu tenho que vir de lá e aí eu sei que temos famílias aqui e muitas outras coisas ajudaram então a gente já decidido isso a gente começou a atualizar umas coisas mais de repente fui atrás de coisas para o noivado e etc mas aí o que acontece sobre o pedido de casamento deu o que depois de ter passado seis meses nos Estados Unidos e terminado meu trabalho daí vou para o Brasil estou no Brasil agora nesse momento em São Paulo passando 20 dias no Brasil que sim bate e volta literalmente eu vim só para ser pedido em novamente e voltar e voltar para trabalhar que eu tenho que voltar para o meu trabalho mas enfim voltando aqui e aí a gente sabia eu sabia que eu seria pedido em casamento quando eu fosse para o Brasil então eu cheguei e eu tinha expectativa que seria entre os próximos quatro dias eu achava que ia ser numa sexta-feira mas não foi porque eu pensei não vai ser no dia que eu chegasse porque eu cheguei no dia 30 de julho na madrugada 29 para o 30 então nesse dia foi o dia que tipo assim quando foi o dia 30 foi o dia que eu comecei a me ambientar lembrar como era a cidade ver algumas pessoas e tal e aí o Elias me chamou para ver o pôr do sol só que na verdade qualquer ideia realmente do noivado como a Isabela sabia que ia ser pedido em casamento porém eu queria fazer algo com uma surpresa então é algo que ela gosta muito e eu entendo também essa parte é é uma parte importante do relacionamento esse momento de ser pedido em casamento onde esse sonho de verdade você casar e você tem isso em Deus também então eu queria que ela vivesse também essa surpresa e essa experiência então o que que eu fiz eu falei assim tem os outros dias que ela já tá esperando para a gente poder ter o nosso jantar de noivado que a gente tava preparando todas as coisas porém o pedido era o que ela não sabia que dia seria só que eu falei assim então eu tenho que surpreender mais ainda o que que seria mais surpresa do que fazer no dia que ela chegar porque ela não espera porque ela não é possível que ele é doido o suficiente a esse ponto de fazer dessa maneira e todas as coisas me colaboraram para isso aí que eu fiz algo que já tinha comum de fazer que era ver o pôr do sol era normal para gente era normal para gente ver o pôr do sol então a gente já tinha isso como até antes a gente começar a namorar nosso primeiro encontro foi vendo pôr do sol então a gente tinha esse como se fosse o nosso momento também com Deus e nosso momento também como casal então a gente só ia fazer isso como de praxe porém só que seria não um pôr do sol qualquer ia ser o dia do pedido então eu teria que colocar alguns incrementos a mais para poder fazer ela aí bonita para esse momento aí e foi a ideia que eu usei eu falei assim tá amor a gente vai ver o pôr do sol no dia 30 só que depois a gente vai o pôr do sol a gente vai no shopping porque eu tenho que comprar uma roupa para o noivado uma blusa para o noivado então isso ia fazer com que ela fosse mais arrumada então eu também me arrumei um pouco mais só que eu não coloquei uma calça quando eu coloquei calça no evento eu fui de bermuda eu vi ele saindo assim eu vi ele começando a se arrumar eu falei a gente vai assistir o pôr do sol eu falei que estava muito arrumada para ver um pôr do sol aí ele me deixou em casa para eu me arrumar também só que nisso eu fiquei pensando eu falei caramba e se for hoje eu pedi para mim eu tava tipo uma roupa tipo normal de sair normal e se for hoje eu falei não vou me arrumar mais um pouquinho aí eu falei troquei trovei vários vestidos várias roupas eu falei meu Deus se for hoje eu fiquei tipo ai eu acho que esse aqui fiz meu cabelo demorei eu fiquei só para me arrumar eu contei para minha mãe ela ficou assim meu Deus e se for hoje mesmo a gente ficou tipo lá no quarto meu Deus vai que é hoje vai que é hoje vai que é hoje e isso ele tinha a hora passando a hora passando porque ele tinha horário marcado para ver o pôr do sol e para entrar lá no local exato que ele conseguiu meses antes pensando como seria o casamento o noivado pedido exato pedido pedido e aí ele foi lá organizar exato foi para poder realmente planejar também esse pedido a gente foi num local aqui ó tipo um mirante que nós temos lá na nossa cidade onde consegue ver o rio tem uma igrejinha também muito antiga só que para você entrar naquele local ele fecha 5 horas da tarde então a gente fazer o que a gente fala com a administração falar com segurança pedir autorização para fazer então literalmente no dia 30 ele ficou aberto somente para nós para a gente poder fazer o pedido então foi reservado também para gente então foi algo que também como ela já sabia que seria pedido em casamento eu tive que criar uma situação toda eu pensei em levar a vendada pensei em sequestrar ela pensei em fazer um monte de coisa que tinha que ser surpresa porém eu percebi da mesma maneira que eu queria fazer algo especial nada mais real do que aquilo que é simples e que é de coração e que realmente faz sentido eu tive também o meu esforço de ir atrás para construir um ambiente que faria sentido só que aí como ela teria que se arrumar o tempo foi passando já era cinco e meia e o sol também ele vai embora então o pôr do sol estava quase indo embora porém deu tudo certo cinco e quarenta a gente saiu de vai conseguir chegar mais cinco cinquenta seis horas foi o momento ideal do pôr do sol e aí foi isso daí então a gente começou a ir no caminho lá para ver o mirante e eu olhando para ele suspeito eu falei hum vai indicar na mente vai ser hoje e tal assim vai ser hoje eu me arrumei e falei se não for hoje tudo bem pelo menos outros dias eu me arrumo também não importa mas enfim chegamos lá a gente entrou no mirante e aí eu falei hum eu não vi nada de ficar o mirante não tinha nada só não tinha ninguém também no negócio eu falei ah então não vai ser hoje não sentamos lá na pedra que a gente sentou a primeira vez assistimos o pôr do sol até o final ficamos conversando falando várias coisas foi então é não vai ser hoje não que já acabou o pôr do sol só já foi até embora então não vai ter mais nada e aí aconteceu que quando a gente desceu da pedra né a gente tava indo embora que eu já senti a zero esperança bem agora não vai ter mais nada tava bem assim aí o bonito assim fecha o olho fechei o olho e colocou as câmeras assim é porque eu fui intimado que eu tinha que gravar esse momento eu fui intimado por essa pessoa que através de outra pessoa informada queria gravar esse momento é a mesma vez que eu vou ser pedindo casamento primeiro e último então exato então peguei o que fechar os olhos também para poder me preparar psicologicamente também eu nunca fiz isso foi minha primeira vez também pedindo em casamento então não sabia como fazer direito então coloquei as câmeras de celular para poder gravar que tem um vídeo se vocês não sei se você vai colocar para poder ver mas pode ver depois e também eu tinha que preparar aqui o que eu ia falar tava nervoso eu também tinha que pegar a caixinha de aliança que tava com as alianças do mais fazer o pedido e pensar naquilo que eu ia declarar que eu não tinha pensado nenhum texto específico nada do tipo mas eu sabia que aquilo que tava no meu coração aí foi quando eu pedi para ficar com os olhos fechados posicionei tudo isso e comecei a me declarar para ela foi muito linda aí foi muito linda muito linda aí no final eu pensei assim né fica só que eu chorei ajoelhado tudo igual todo sonho é chorei aí ele foi colocar a caixa assim e mexeu tava tremendo a mão tava tremendo assim tava tremendo tadinho eu fiquei tipo ah será que ela ia falar não e aí foi isso aí vamos embora então que vai ir pro shopping né vamos pro shopping compramos a blusa no caminho para voltar a gente pensou o seguinte ah esquecemos a chave que tem que ter uma emoção né senão não é na gente senão pode entrar em casa não pode entrar na minha casa deixou a chave lá no bilhante que é longe da cidade porque como eu tirei o celular para gravar as coisas no bolso eu tirei a chave também e deixei lá na minha cabeça tava assim porém quando a gente isso já era oito e meia da noite só que tinha um problema tinha mais uma surpresa nesse dia não tinha acabado a surpresa do pedido de casamento eu tinha algo mais especial para poder fazer para ela só que ele está progando acontecer oito e meia nove horas por enquanto era oito e meia está sendo shopping eu percebi que a gente esqueceu a chave e aquele lugar é um pouco afastada cidade com uns 20 quilômetros 30 quilômetros afastada da cidade então tem que andar um pouco mais no meio do escuro à noite tudo e eu achei que tava lá porém quando a gente chegou eu liguei por segurança eu perguntei falou que não tava e realmente não tava no local que ele achava que eu achava que estava porém quando a gente voltou aí no final a gente ainda embora a mulher e Isabela fosse amor vamos olhar lá no estacionamento porque eu tenho certeza que tá lá só que ela falou isso no começo antes também só que eu não dei muita moral para isso foi não tenho certeza que tá lá naquele lugar eu tenho certeza absoluta e não tava aí quando eu fui entrar com falar no estacionamento tava no estacionamento só que eu trouxe uma lição disso muito especial sobre questão de relacionamento é algo que a gente percebeu que até um dia muito especial que a gente tinha que é o dia do nosso pedido poderia ser um dia também de confusão e muito problema onde ela poderia ela tinha falado para mim só que eu não aceitei para sem falar que tava lá e ela poderia falar assim eu falei para você o que tava achando se pegar na cara eu te avisei que tava então tipo assim e já começar algum pedido de casamento no dia ser uma briga entre nós só que foi algo que foi em paz gente assim eu tava eu tava um pouco nervoso porque ainda tinha a próxima surpresa ainda porém tá um pouco exato e eu fiquei em paz porque eu entendi que até o momento na verdade com a nossa decisão do casamento teve muita confiança em Deus na verdade a nossa vida toda a gente colocou Deus em primeiro lugar sobretudo então hoje eu tenho aprendido muito que até nas circunstâncias que são contrárias a aquilo que a gente muitas vezes planejou desejou Deus tá tocando em alguma maneira então eu aprendi a confiar nele então eu entendi também confiando ele pedir perdão também porque eu não tinha ouvido ela primeiro só tipo assim a gente ficou muito em paz e muito alegre com isso preparado para a próxima surpresa pode falar mais agora aí eu tava no eu falei vamos para a próxima surpresa chegamos lá no caminho já tipo toda assim ah meu Deus tô noiva tô noiva a padaria a gente parou para comer também não tirou foto eu tava com fome eu falei vamos passar na padaria só pegar um pãozinho suquinho assim que tava com vontade aí a gente voltou né fomos para a casa dele e quando eu cheguei lá você fecha o olho você abrir a porta assim eu falei meu Deus que que tem aí dentro aqui dentro fecha o olho cheguei lá vou botar a foto aqui tinha uma mesa posta toda linda eu tô vendo velas já tava estrogonofe arroz coisa que eu amo sobremesa feita pela minha linda sogra maravilhosa foi uma ajuda que eu pedi da minha mãe para poder ajudar a fazer uma surpresa porque a gente nunca tinha feito um jantar em si a gente é feito no dia do namorado um fundi e tudo mas nunca tinha feito um jantar então eu queria deixar esse momento marcado de verdade e era algo inesperado porque para ela já tinha acabado ali no pedido vai ser algo muito a mais que eu espero a sirene de ontem eu acho que é o horário voltando então eu pedi para poder minha mãe preparar e me ajudar nessa surpresa do jantar porque eu queria fazer algo especial para ela e queria que esse dia e ela já tinha imaginado acabou o pedido aqui porém eu fiz esse jantar para demonstrar realmente o amor que eu tinha por ela a surpresa para ser um dia realmente especial e ela sentir como noiva a gente entrou numa nova situação eu vou me que a gente também orou consagrou a deus e foi algo sobrenatural foi então foi esse gente o dia do nosso pedido a gente assim e aí a gente vai entrar no noivado porque o dia do pedido foi no dia que eu cheguei certo então na minha cabeça o noivado seria na outra semana eu tava sabendo o dia que seria noivado mas meus pais e o Elias não deixaram saber tipo como seria tipo eu sabia o local mas não deixaram tipo assim eu escolher as coisas porque eu não me importa eles queriam fazer uma surpresa eu vou receber a surpresa então eles estavam escolhendo tipo assim como seria e tal a gente ia ter um bolo da minha lindinha maravilhoso amo amei e aí a gente tava tipo assim ok então noivado vai ser na outra semana jantar então quem tinha que fazer montar as caixas dos padrinhos porque eu trouxe tudo pré-pronto a gente tinha que montar juntos a gente começou depois ele me pediu um pensamento e outro dia eu falei bora bora começar a montar e imprimir as coisas e tipo assim ele falou assim ah não mas vamos começar a montar tudo logo agora porque se der alguma coisa errada tem que que eu vou te consertar e na minha cabeça fazer super sentido eu falei assim claro que faz sentido isso faz sentido eu falei vamos voltar a gente começou a montar tipo assim produção em séries sabe um monte de caixa um monte de coisa assim focadas e aí foi tão bonitinho porque agora eu vou abrir um parênteses tô falando tudo isso porque o dia do noivado não foi no dia que eu esperei foi um dia foi uma semana antes então eu achava que ia ser depois mas foi antes então foi surpresa para mim o dia e aí você quer falar não vou terminar de falar e aí então nesses dias esses dois dias a gente tava montando as caixas porque esse no dia 1 de agosto cheguei dia 30 eu tinha dia 31 eu dia 1 para montar tudo a gente foi assim rapidão montando tudo terminamos no dia do noivado e aí no dia do noivado dia 1 de agosto é minha amiga foi assim que eu ia fazer fotos no sábado na outra semana seu noivado assim a amiga é a sua maquiadora ela quer fazer um teste com você antes de maquiagem para ver se as fotos vai ficar legal eu fiquei assim tá né nunca ouvi falar essa história de teste de maquiagem na minha vida mas vamos fazer vai que vai que sei lá maquiadora não sei enfim fui lá fazer o teste e levei minha roupa porque aí que acontece a outra parte que eu vou explicar a gente fazer o teste e coincidentemente coincidiu tudo né que o local do evento a dona do local do evento era amiga da minha mãe era amiga da minha mãe e aí eu fui assim olha é vai ter um casamento nesse dia aqui e tal e vai ser só 9 horas da noite mas vai ter uma decoração linda então eu recomendo que se os noivos quiserem lá para tirar fotos porque no dia talvez eles não consigam tirar vai ter aquela emoção de tirar foto com a gente eles vão tirar foto só deles geralmente foi de quase não conseguiu tirar foto juntos tirar foto com as pessoas e tal e isso é muito legal acho que eles vão gostar eu falei ah beleza então vamos amei a ideia eu até falei assim foi amor mas e fotógrafo não e como é que a gente vai fazer porque a gente tem que pagar ele de novo porque vai ser no dia do ensaio é que a gente vai fazer e não ficar noivada não mas está no pacote tá lá no meu amigo ele é meu amigo eu falo com ele eu começo com ele eu falei ah então tá bom então foi isso aí eu fui fazer o teste da maquiagem naquele dia sabendo que é só fazer um teste né fazer um teste aí meu cabelinho eu fiz meu cabelo lá mesmo fiz só uns cachinhos aí a maquiadora falou assim ah coloca a roupa porque eu vou tirar a foto das minhas clientes com a roupa né pronta botei o meu vestidinho de noiva todo bonitinho e aí a gente tava saindo de lá né e a minha amiga a polônia que ajudou tudo o povo te amo ser mulherista é melhor de todas é o vencer é as fotos são marcadas para sete horas da noite a gente vai sair daqui vai pra lá falei beleza só que eu dei a a a grande ideia de comer antes que estava morrendo de fome vamos passar um lugar de só pegar um negocinho para comer dá uma pausa aí vamos lá pausa porque qual que é a ideia ela achava que o dia do noivado seria no dia 6 nosso jantar de noivado porém foi aquilo que a gente como a gente estava planejando tudo desde janeiro já conversando falando como é que seria projetando todas as coisas mesmo assim eu queria fazer esse momento mais que especial para ela essa verdade a data do dia 6 não é para ela nem ter sabendo quando que seria só quando ela chegasse aqui porém acabou soltando para ela acabou descobrindo porém foi perfeito isso porque foi assim ela vai ficar na cabeça a data do dia 6 porém eu vou fazer uma data antes disso daí e também colaborou com a a viagem dos pais dela da mudança para São Paulo e tudo então tipo assim que eles iriam viajar antes do dia 6 só que a gente não podia contar para ela porque ela achava que era dia 6 o jantar de noivado então coincidiu tudo para poder fazer dia primeiro então tanto a surpresa que ela não tipo assim ia ser realmente surpresa de verdade para ela porque ela não imaginava que seria o que colaborou também porque alguns convites que eu mandei ela mandou junto comigo então tipo assim e ela tinha visto no convite estava dia 6 porém estava dia primeiro porque ela abriu o convite errado entendeu então ela achou que estava no dia 6 a mensagem ela viu que como ela abriu uma mensagem para as pessoas convidando e falando que era uma surpresa para ela porque realmente era para poder não conversar com ela porém eu falei para ela que ia mandar uma mensagem dessa maneira para as pessoas não procurar ela me procurasse caso tiver alguma dúvida então tudo colaborou para isso então quando foi nesse dia primeiro que era na quinta-feira foi o pedido dia 30 no dia 31 a gente arrumou as coisas no dia primeiro a gente estava arrumando tudo porém faltava uma coisa a gente tinha que fazer uma das as verbas que a gente dá para os padrinhos tinha um adesivo com a data do dia do noivado só que aí não podia colocar esse adesivo porque eu ia saber o dia da data que era no dia primeiro aí o que eu falei para ela foi que tinha dado um problema que a papelaria entregar no sábado para a gente e coloquei a culpa na mulher papelaria tudo e só na terça-feira ia ser o jantar então no sábado ia dar de boa só que eu falei amor então eu quero aprender com você como é que dá esse laço aqui na caixa para poder saber como é que faz porque ela estava arrumando as caixas do bonitinho porém eu depois de deixar ela em casa ou no lado teste maquiagem eu teria que abrir todas as caixas colocar o adesivo na vela e amarrar tudo de novo se eu chegasse na hora tivesse um laço todo todo errado ia ser ruim então foi eu quero aprender como é que faz então tipo assim ela fez uma caixa distante foi tudo eu que fiz porque foi o meu laço eu aprendi então eu fiz eu fiz essa ideia para poder realmente mostrar surpresa porque assim como a gente falou ela só quando a gente sentou para conversar isso em 2022 sentou para conversar a gente falou assim a nossa decisão e aquilo que a gente conhece como crise que a gente vai ter um namorado uma noiva e uma esposa ou marido então tipo assim uma pessoa só então ela só seria noiva uma vez então a gente só teria esse pedido de casamento uma vez só teria esse noivado uma vez e mesmo com essa distância mesmo com esse problema todo de logística eu pensei assim eu quero que essa vez seja marcante para ela e seja uma surpresa de verdade e que ela possa lembrar disso com amor e pensar o quanto que ela é amada de verdade então por isso eu decidi fazer essa surpresa dentro da surpresa e era o tipo assim até compartilhe eu não sou muito fã de surpresa para mim somente você passa vergonha igual teve no meu aniversário chegar na pizzaria todo vendado um monte de gente mas beleza mas aí eu gosto assim eu sei que ela gosta muito de surpresa e só que quando você é a pessoa que está organizando a surpresa convidando pessoas organizando a surpresa para os pais da pessoa que vai receber a surpresa também então tinha surpresa para tudo que é lado eu estava tentando equilibrar tudo não podia contar da viagem que a gente ia fazer também pela data e ela já marcando com os pastores outras coisas para a gente fazer a gente nem ia estar na data na casa deles então tipo assim então tinha muita coisa para segurar então é meio complicado porém é aquele negócio do amor sacrificial quando você ama uma pessoa não importa as barreiras não importa dificuldade não que eu fiz a falar ah meu deus eu sou demais fiz não mas isso porque eu amo ela eu falo assim eu faço faria faço e faria tudo de novo por amor a ela então isso é a verdade quando você ama uma pessoa entende que aquilo é bom para aquela pessoa você entrega o seu melhor então você mostra mesmo que eu não sou chegada essa pressão toda de surpresa porém eu faria e faço tudo de novo se fosse necessário para poder realmente agradar ela e mostrar o quanto que ela é amada por mim de verdade então isso é uma parte muito importante mas agora voltando a parte agora do tava com fome e foi para a polônia agora no dia primeiro hoje foi no culto e uma das frases que ficou muito na minha cabeça que foi do charles espudiu que ele falou não vou eu vou parafrasear aqui para ver assim que o amor ele é sacrificial não é você achar que vai dar certo você fazer dar certo todos os dias todos os dias vou botar a frase aqui depois que eu vou achar mas enfim voltando agora para a questão do dia da comida fui lá foi amiga vamos sair para comer então vamos passar numa cafeteria que ela queria me levar que eu não tinha ainda era nova na cidade vamos lá só que fui assim amiga vamos sentar para comer lá isso era seis e meia que ela falou isso o negócio das fotos eram sete horas eu falei se esse casamento é nove horas eu não quero estar lá tirando foto do casamento da mulher e ela assim os convidados chegando depois é foi amiga não vai dar tempo que a polônia sempre dirigia muito rápido tipo assim normal para ela começou a dirigir devagar atenda por hora eu vou chegar atrasado não vai dar tempo eu te falando vamos lá só pegar o lanche e embora assim eu enchei o saco dela foi não até que ela cedeu parou lá pedimos demorou um pouquinho ainda e aí sentou na mesa ela pediu um bolo para lá vamos esperar enquanto a comida não chega pede um bolo aí vamos comer comemos um bolo e eu com muita vergonha de entrar lá porque eu tava assim como a que arrumada produzida e de Havaianas que foi eu não vou botar o salto me recuso aí já acho demais né aí eu tava de Havaianas e tudo mais a gente saiu comi no carro junto com ela a gente começando quando a gente foi parar passar na rua de onde ia ser o local do evento eu vi o carro da minha mãe aí eu falei nossa pô minha mãe tá aqui eu falei que legal acho que ela vai vir ver as fotos eu já imaginava que ela iria mas eu ponho falar que ela não ia você não tinha falado ela acho que ela não vai abrir a mãe dela tava se arrumando para o evento principal exatamente eu falei ah vamos ver vai que não sei e aí ela deu a volta na quadra paramos aqui do lado da rua descemos só que antes de descer eu falei assim amiga coloca o teu salto já para você não ter que levar coisa mas eu falei ah boa ideia vamos colocar coloquei o salto só que aí quando tava colocando o salto ela tava lá parada colocando o salto dela porque a minha amiga já é muito arrumada já tava de vestidinha assim tipo tudo bonitinho então eu já não suspeitava mas ela tava colocando o salto dela aí eu olhei assim eu falei pensando assim eu falei será que você acha que vai tirar foto né ah tudo bem eu deixo porque ela é minha amiga vai que ela quer tirar umas vasquinhas do fotógrafo assim né para tirar umas fotos dela trocar umas fotos do perfil então ótimo sem problemas perfeito descemos o carro assim no caminho ainda sem ter de nada ainda sem suspeitar de nada no caminho eu vi o carro da nossa pastora e ela dando seta para entrar no local onde era o vento e eu vi ela dentro do carro não ficou nem enganar eu olhei para casa e falei assim o que a pastora judy tá fazendo aqui aí a polonga pastora judy que pastora ela me distraiu mas eu estava já muito perto do local então a gente não tava nem aí mas começou a soltar o cabelo aí eu olhei para o canal foi assim por acaso tem alguma surpresa lá dentro eu sei pensar que era noivado achava que era só uma surpresa tipo assim sei lá só eu uma coisa só eu aliás ou só eu meus pais aliás uma coisa mas bem mais simples porque o noivado já foi bem intimista já foi bem pequeno eu pensei vai ser uma coisa bem menor ainda então né aí beleza continuando chegando lá olha para a cara dela ela começou a pegar o celular e fez bem assim ó começar a gravar e assim ó olha para a cara dela assim gravando eu falei ah então tem uma surpresa eu falei tudo bem então tem uma surpresa eu fiquei tipo assim amiga tem uma surpresa quando abriu a porta assim tava lá olhinhas esperando e eu olhei assim e falei o que que tá acontecendo não tava entendendo nada virei para o lado aí tinha nossos familiares meus pais todo mundo que foi convidado o noivado basicamente estava lá no momento aí ela foi engraçado porque tipo assim ela tava lá tipo assim porque que já era o dia no noivado surpresa para ela ela chegou aí olhou para mim e falou no meu ouvido assim amor que que é isso daqui que tá acontecendo que eu falei é o nosso noivado como assim o nosso noivado nosso noivado dia 6 eu falei como é que você como é que pode você tá doido noivado dia 6 aqui é outra coisa eu vi tu mandando convite para as pessoas e tudo mais é tudo dia 6 tava incrível porque eu tinha visto que era dia 6 eu tinha visto com toda certeza que era dia 6 mas não era e aí eu fiquei tipo caraca e agora como é que eu vou fazer mas aí enfim acabou que deu tudo certo né porque eu descobri que era mesmo que era realmente o noivado que correria tudo porque na verdade agora trazendo sobre isso qual que era a ideia a gente com o noivado o jantar de noivado foi o jantar de noivado foi para a gente um momento especial onde a gente queria pessoas que são importantes para nós como familiares autoridades espirituais da nossa da nossa igreja como nossos pais também e amigos próximos que fazem parte da nossa vida individual quanto da nossa vida como casal então foi muito importante que são noivado para a gente poder reunir pessoas claro faltou pessoas porque a gente também não conseguiu chamar todo mundo que a gente conseguia pessoas a gente queria que a gente estivesse lá também não pôde estar só que a gente queria mostrar aquele momento realmente compartilhar a nossa alegria os nossos sonhos que nós estamos vivendo o que realmente a gente tem também a pouca idade nós temos porém nós entendemos o propósito de nossa vida nós temos aquilo que Deus está fazendo através da nossa vida então nós queremos compartilhar com pessoas que fazem sentido para nós realmente são pessoas que têm autoridade sobre nossa vida e compartilhar nossos sonhos então realmente foi muito incrível viver essa oportunidade agradeço também todo mundo que pôde participar realmente esteve lá então quem também cuidou e investiu também para poder isso acontecer que algo que eu entendi também que nada grande se faz sozinho então quando você tem pessoas ao seu lado as coisas acontecem você tem pessoas realmente te ajudando as coisas acontecem assim também é o reino de Deus nas nossas vidas então realmente a gente tem que o casamento é algo de Deus é um plano de Deus para nós não somente para nós mas todos nós seres humanos então para que a gente possa viver realmente o sobrenatural dele como família então foi algo muito especial para a gente aí agora a gente veio aqui para São Paulo também nessa viagem para aproveitar para a gente visitar o local do casamento para a glória de Deus a gente conseguiu marcar uma data agora a gente tem uma data do casamento de fato marcada a data com quase o contrato assinado está esperando só o contrato para assinar mas vai vir em nome de Jesus e também vou contar acho que talvez já tenha mas aqui embaixo vai estar o nosso site também do nosso casamento se você quiser dar uma olhada se você quiser nos presentear também estamos recebendo os presentes aí para nós realmente foi a nossa vida você que já recebeu a carona nossa quiser presentear na nossa vida é vocês mesmos adolescentes ou conselhos tem vai ter um para você presente a gente a cada conselho que já deu para você mas brincadeiras a parte realmente a gente tinha um medo antes de começar o relacionamento foi uma conversa que a gente teve que realmente frente poder desviar o nosso coração para aquilo que Deus fez porém depois a gente colocou nosso coração em Deus perguntou das nossas autoridades foram assim o medo que a gente a gente tem tem que se tornar uma coragem frente poder ser exemplo naquilo que Deus tem derramado sobre nossa vida então aquilo que nós conhecemos como identidade de filho que nós temos eu com Elias Vitor ela como Isabela quando nós nos juntamos nós criamos um propósito agora como casal para viver e mostrar que é possível você está vivendo debaixo da vontade de Deus mesmo sendo jovem viveu sobrenatural de Deus e não importa a distância não importa as circunstâncias e os problemas que vão vir se você colocar o seu coração diante de Deus e acreditar na palavra que ele tem na vida de cada um de vocês e o propósito que você faça em Deus eu entrego meu coração para ti e eu quero que o senhor confiando no senhor eu quero que sou que eu possa entregar uma pessoa certa então foi quando a gente conversou e foi assim essa é a pessoa certa para poder entregar meu coração essa pessoa que eu confio e essa pessoa que eu decido amar todos os dias então para gente ter sido uma experiência incrível ver esse privilégio do noivado do tempo de namoro foi muito bom que a gente terminou nosso namoro a gente conversou a a gente terminou o namoro agora a gente é somos noivo e futuramente somos marido mulher e também uma família então realmente que você possa acreditar naquilo que Deus tem para sua vida e que esse testemunho daquilo que nós vivemos claro que tem muitos mais detalhes temos mais coisas porém quando Deus ele toca no nosso coração para gente tomar uma decisão e confiar na palavra dele pode ter certeza que tudo é possível isso é verdade eu não acreditava mas é verdade aqui é assim qualquer coisa já começa a abrir e deixa para pregar pronto virou uma pregação virou uma pregação é isso gente é fica aí que as próximas coisas que vai ter no futuro não sei que lá acompanha nas redes sociais vai ter as coisas informações as fotos do noivado provavelmente vai estar lá também se você quiser ver vai compartilhar o pix também vai ter para você abençoar todas as coisas mas é isso a gente então beijo grande abraço gigante e até o próximo tchau tchau e ficou melhor ficou bem melhor uau